Música Mais segurança para quem trabalha com agulhas e seringas. As agulhas e seringas fabricadas no Brasil devem ter o selo de qualidade do Inmetro. O selo certifica que os produtos seguem os requisitos de saúde e segurança exigidos pela Anvisa, que vai fiscalizar a existência ou não do selo nos produtos. Fabricantes, importadores e comerciantes que apresentarem os produtos fora do padrão serão multados. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música A decisão do Inmetro de incluir agulhas e seringas na lista de produtos com certificação obrigatória surgiu depois que o Instituto analisou 13 marcas de seringas e agulhas comercializadas no país. Música Apenas duas estavam com as amostras dentro da conformidade. Música Os principais problemas encontrados nas agulhas analisadas estavam relacionados à possibilidade de ferimento, Música Contaminação, Música Graduação incorreta, Música E vazamentos, que além de provocar desperdício do medicamento, pode fazer com que o paciente não receba a dose exata do remédio. Música A segurança que se tem com a agulha certificada é que ela protege tanto o paciente quanto o operador dela. E após a coleta do sangue ou a punção, protege também o profissional da limpeza, que vai manipular esse lixo depois, evitando acidentes pérfilos por trás. Música E todos os laboratórios clínicos, inclusive as unidades, estão utilizando essas agulhas com essa capa de proteção, evitando sim esses problemas que podem ser ocorridos, se não tiver essa capa de proteção. Música Música Vocês começaram a usar essas agulhas desde maio. Qual que é a diferença de trabalhar com uma e com a outra? Qual a segurança que ela te dá? Antes a gente utilizava essa seringa, né? Tinha que abrir a seringa, tá? Agulha, né? Encaixar na seringa, retira o êmbolo, colocava, funcionava a paciente, e aí depois a gente tinha um descarpaque, ou a gente colocava no descarpaque para retirar, que corria o risco de às vezes enganchar e a agulha furar, ou ter que reencapá-las, né? Que o risco de furar era muito grande, né? Hoje não. Hoje com essa nova seringa, né? A gente abre a embalagem, depois de utilizada, né? Retiro, lembra? Depois de utilizada, só encaixa e pronto. Ela trava, não tem risco, não tem como a gente retirar, tá? Reutilizar e nem retirar essa capinha, tá? Essa capinha, ela é fixada, não tem como tirar. Encaixou, pronto. Você já teve algum acidente? Já tive vários acidentes. Principalmente quando colocava no descarpaque, né? Porque às vezes encaixava, o descarpaque é um plásticozinho seco, ele às vezes soltava quando você ia puxar a seringa e eu me furei por conta disso duas vezes. Apenas as agulhas e seringas fabricadas antes de 1º de julho deste ano podem ser comercializadas e usadas até a data de vencimento, mesmo sem o selo de certificação. Como é que vai ser feita a fiscalização disso? O Inmetro tem toda uma sistemática de fiscalização em relação a esse produto. A Anvisa entra nessa questão na medida do sistema de vigilância sanitária, onde são utilizadas a vigilância estadual, a vigilância municipal, quando dá fiscalização em serviço. Isso vai ser checado. Mas também há de ressaltar que o Inmetro também atua nesse sentido. O Inmetro atua tanto na fiscalização dos organismos certificadores, como também nos laboratórios que têm que ser acreditados pelo Inmetro. Outro ponto de checagem da Anvisa, por exemplo, é na importação. No momento da importação, o nosso pessoal das PARFs, dos portos, aeroportos e fronteiras, também vão fazer esse tipo de checagem. E aí Legenda Adriana Zanotto